Fala, Hackintoshers! Beleza? Tudo tranquilo com vocês? E aqui nesse vídeo eu tentar responder algumas perguntas que ultimamente andei vendo nos comentários. Muita gente anda perguntando sobre Hackintosh em 2023. O que montar? O que dá para fazer? Ainda vale a pena? Qual notebook comprar para Hackintosh? Então eu resolvi fazer aqui um diagrama e conversar com vocês em cima desse diagrama. Vocês conseguem ver aqui, Hackintosh 2023, a gente tem um lado notebook e a gente tem um lado desktop. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre cada lado aí e vou dar o meu ponto de vista sobre o Hackintosh em 2023, que ainda eu acho que é muito válido a gente fazer um Hackintosh porque a gente consegue fazer boas máquinas. Mas eu acho que para o notebook a gente já está, como eu já falei em alguns vídeos para trás ficando muito no passado, mas para o desktop a gente ainda consegue muita coisa boa. Então é isso aí pessoal, vamos começar agora falando sobre notebooks para Hackintosh em 2023. Bom pessoal, vamos começar aqui falar sobre notebooks para Hackintosh em 2023. Até vou deixar na descrição um vídeo recente que eu fiz, que eu peguei todos os notebooks que a gente pode comprar no Brasil para Hackintosh. Mas acredito que assim, tem notebooks desses que já pode ser que não consiga achar mais. Quando a gente pensa aqui em notebook para Hackintosh, hoje a grande maioria é Intel, a gente tem aí alguma novidade para a Ryzen que a gente já vai conversar. Bom, em Intel hoje a gente tem ultrabooks e alguns games, dessas linhas mais games. Só que o grande problema é que os notebooks compatíveis com Hackintosh pararam na 10ª geração Intel, que é uma geração que já está um pouco obsoleta. Os notebooks de 13ª geração, 12ª geração, são muito mais fortes do que essas máquinas. E a gente já não consegue quase achar isso com preço atrativo aqui no Brasil. A gente tem essas máquinas? Todos esses modelos que eu estou listando aqui para vocês, né? Acer Spirit 5, Gaming 3i, Dell G15, Nitro 5, a gente consegue achar, claramente, a gente acha aí nos sites, assim, está mais difícil a cada dia. Aí você vai me perguntar, e essa é uma pergunta que eu sempre respondo. Matheus, por que os notebooks 11ª geração, 12ª geração e até 13ª geração não são compatíveis com Hackintosh, né? Quando a gente fala em Intel. O grande problema é a placa de vídeo, né? Os últimos MacBooks Pro que a gente teve, MacBook, Mac Air, eles usavam processadores Intel de 10ª geração. Tinha ali os processadores da linha normais e tem alguns que eram processadores, né? Que os últimos que eles lançaram eram aqueles processadores Ice Lake, igual o Lenovo S145. Então, quando a Apple fez a migração para os processadores Windows, da linha M dela, essas máquinas mais novas, né? Nunca teve um Mac OS, teve um suporte para essas placas de vídeo mais novas. Dessa maneira, a gente não, o Mac OS não conhece as placas de vídeo dos processadores 11ª, 12ª e 13ª geração. Então, é simples. Por isso que esses notebooks acabam não funcionando, né? Além do que, essas máquinas, igual os games, eles têm outras placas de vídeo, mas sempre são Nvidia, né? Então, assim, é bem difícil, né? Então, assim, notebook compatível com o Hackintosh tem que ser 10ª geração ou inferior, né? E aí buscar no mundo de usado, caso você precisa. O que eu recomendo aqui? Caso você vai fazer programação, vale muito a pena as máquinas gaming, né? Aquele 1 que eu achei aqui, né? Que é o Acer Aspire 5? Ele é uma máquina que, quem precisa de uma fidelidade melhor, ligar uma tela extra, o HDMI dele funciona, sendo que a gente não tem HDMI, né? Disponível nas máquinas gaming. Então, assim, o resumo é esse para a Intel. Não adianta. Esses dias tem uma pessoa que está me perguntando, ah, Matheus, eu quero comprar um notebook compatível com o Hackintosh, que tem uma 3060 de 12GB, cara. Não existe essa máquina. Não existe. A gente ficou muito ali, no passado mesmo, para notebook, né? Ryzen. Eu fiz um vídeo para vocês, né? Que tem uma máquina que é full AMD, que ela fala da RX a 6600M. É uma máquina difícil de encontrar, que no Brasil a gente não achou, né? Teria que importar. Algumas pessoas me perguntam sobre algumas máquinas que tem a 6600M. Procurando na internet, hoje não tem nenhum relato de alguém que fez um Hackintosh nesses computadores. Eu tava querendo comprar na Amazon para testar, assim, eu acho que não vale a pena, assim, de pagar 10 mil nessa máquina, compra um MacBook aí, que é melhor do que tentar um Hackintosh, né? Mas, né? A gente tem a novidade do Everhead, que pode ser que surjam novos, né? Notebooks, né? Que a gente consiga usar com o Hackintosh em processadores Ryzen, né? Porque, assim, o que os caras fizeram? Estão pegando ali um driver de uma RX 5500 e estão adaptando para que o vídeo integrado do Ryzen passe a ser compatível no Hackintosh. É novidade. Vai estar 100%, não sei. O pessoal tá evoluindo bastante no projeto. Pode ser que daqui uns seis meses seja uma grande novidade. Pode ser, talvez, que seja, tipo, uma pequena novidade. Lembrando, né? Ryzen tem sempre aqueles probleminhas que eu vou explicar mais lá na parte de desktops. Virtualização acaba não funcionando legal, sempre precisa de mais pets. O pacote Adobe sempre tende a dar problema. Quando lança uma versão nova de sistema, sempre tem que fazer algumas correções, novos pets. Então, assim, sempre o Ryzenzinho tá atrás do Intel nesse ponto, né? Então, assim, Ryzen eu não compraria para a Hackintosh. Para a Hackintosh a gente tem que fazer algo muito parecido do que a Apple usou e a Apple usou Intel, beleza? Vamos agora falar sobre desktop. Bom, pessoal, voltando aqui no nosso diagrama, né? Então, assim, a gente tem bastante coisa aqui que eu escrevi sobre desktop, né? Bom, muita gente me pergunta, pô, Matheus, que placa-mãe comprar? Qual placa-mãe é compatível aí com o Hackintosh, né? Então, assim, eu fiz algumas quebras aqui. Então, a gente vai falar de Intel, de Ryzen, Xion da China e placas de vídeo. E, assim, é o básico aí para a gente montar um Hackintosh, né? Hoje, se eu for montar um Hackintosh, eu montaria um Intel 12ª geração ou 13ª geração. Completamente aí compatível com o Hackintosh. Placas-mães que sejam H610, B660, Z690, preferencialmente, pessoal, Gigabyte. Mas pode pegar Asus, pode pegar MSI e outras marcas, mas a Gigabyte é sempre aquela que mais casa, que todo mundo faz. Então, assim, Gigabyte é uma boa marca. E as placas-mães para processadores de 13ª geração também, essas daqui, as 710, 760 e as Z790, preferencialmente, aí também falo, da Gigabyte. Processadores de 12ª e 13ª geração são processadores bem fortes. Até o i3, o 12100F, é um processador bem forte para a gente fazer um Hackintoshzinho para a gente usar no nosso dia-a-dia aí. Mas quanto melhor o processador, melhor. Os de 13ª geração também estão bem fortes, né? Pegando um i5, o 12400F, vai fazer muita coisa aí com essa maquininha Hackintosh. Então, a gente já falou das placas-mães, pode comprar essas placas-mães tranquilas. Pode ter algum detalhe? Pode, mas vai conseguir aí fazer o seu Hackintosh. Quando a gente fala de Ryzen, por exemplo, você vai montar um Ryzen para fazer programação, ele tem problema com virtualização, problema com Docker, problema para rodar Android Studio. Isso está tudo relatado lá nos sites do próprio OpenCore. Então, assim, se você tem a possibilidade de comprar um Ryzen ou um Intel para a Hackintosh, compre Intel. Muita gente acaba se arrependendo e depois monta o Ryzen, talvez pelo melhor custo-benefício no momento, mas depois o que vai fazer volta para o Intel. Por todos esses problemas que eu falei. Por exemplo, às vezes sai o sistema, a versão nova do macOS, demora mais para você poder instalar o Intel. O Intel já saiu, a galera está instalando, então é melhor você pegar de Intel. O Xeon China é Intel, mas o que acontece, pessoal? Os Xeons, agora que está na moda aquele Xeon V4, que ele é quinta geração. A maioria dos Xeons, o V3, é quarta geração Intel. V2, segunda geração Intel. Segunda? Não. V2 é terceira geração, V3, quarta geração, e o V4, quinta geração. Se você quer pegar um Xeon, pelo menos hoje vai de V4. Por que acontece? Na última atualização do macOS Monterey, teve algumas percas de instruções. Então assim, você pode comprar um Xeon, vai gastar pouco, vai fazer um Hackintosh hoje, vai rodar o Ventura, mas a gente não sabe o que vai acontecer na próxima geração de processadores. O que eu sempre dou de dica é, meu, você vai fazer um Hackintosh? Tenta estar sempre próximo à última geração disponível de processadores que tem. Por que? Para você não ter percas de instruções. Agora teve umas instruções, acho que é a AVX20, que dependendo da placa de vídeo que você tem, dá bom, xabu. Então é o seguinte, Xeon, só se realmente você já tem, assim, comprar hoje, às vezes você vai gastar mil reais a mais e você vai ter uma máquina que vai durar cinco, seis anos a mais do que você vai economizar. Mas é assim, ah, Matheus, mas eu só posso fazer isso? Faz isso o que você pode hoje. Mas sempre lembrando que, talvez você investindo um pouquinho a mais, você vai ter uma durabilidade da sua máquina, uma economia futura muito melhor do que você montar algo. Pode ser que na próxima versão vai dar problema, aí sim, lá você vai ter que gastar mais para trocar, vai ter que vender mais barato para comprar um novo. Então essas dicas que eu dou, às vezes, tanto para o Ryzen, tanto para o Xeon da China. Se você pode, mesmo que pegue um kitzinho mais barato, mas já vai lá no Intel, 12ª geração, 13ª geração e já fique tranquilo, porque você vai ter um Hackintosh com uma maior durabilidade sem ter que ficar investindo em outras peças, né? Uma coisa que também é importante a gente pensar, né? Sobre placas de vídeo, né? Vídeo integrado, assim, até estava dando uma olhada aqui, a gente consegue ainda, existe umas placas-mães, a gente consegue até montar um Hackintoshzinho 10ª geração com peças do Brasil, somente com vídeo integrado, sem placa de vídeo, né? Mas é uma coisa que não vale a pena, acho que vale a pena, talvez, para quem programar, porque, assim, a performance da UHD 630, se você vai exportar um vídeo, ele vai demorar demais para fazer edição, assim, dá para usar? Dá. Dependendo por seu uso, quebra muito galho, a gente consegue montar, mas a diferença de preço, talvez, não vale muito a pena, mas a gente tem essa opção e eu não recomendo para ninguém, mas hoje, montar algo com vídeo integrado, não vale a pena, né? Placas de vídeo. Se for comprar no Brasil, RX 6600, está custando aí na faixa de 1800 reais, a gente já acha, então essas seriam as placas de vídeo que a gente compraria no Brasil, 6600, 6800 ou 6900, né? Para quem quer economizar, mas sabe que as placas são, hoje é tudo remanufaturada, refeita, vinda de mineração, mas se você quer economizar, você tem que pensar sempre nisso. No AliExpress a gente consegue as RX 5500 XT, eu não recomendo as RX 580 a mais, né? Porque tem aquela questão, trocar BIOS, assim, eu recomendo para vocês, peguem uma placa que é um pouquinho melhor, que é a RX 5500 XT, a gente consegue achar na faixa aí dos seus 500 reais, basicamente, as 500 e 600, né? Tem essas 580 aí, 250 reais, realmente é o dobro, mas é uma placa que você vai pegar, vai pôr no seu recorde, vai ter durabilidade, é PCI 4.0, né? Se você junta com o kitzinho em 12ª geração, já fica melhor. Então, assim, no AliExpress, quer economizar, gastando ali até mil reais, né? De 500 a mil reais, a gente tem placas com uma RX 5500 XT, 5700, 6600M, é uma boa opção, né? Às vezes a gente chegou a achar eles esses dias a 800 reais, ou uma RX 6600 XT a uns 1.300 reais, mas aí tem que pensar muito, 1.300 numa XT no AliExpress versus uma 6600 aqui do Brasil, que tem uma performance um pouquinho diferente, mas dá para pegar uma placa com garantia, melhor refrigerada, né? Então, assim, tem que pensar bem. Então, essa aí foi as dicas aí que eu dei para vocês, né? E compilando, né? Sim, vai montar um Hackintosh hoje, pense em Intel, 12ª geração, e aí conseguir uma plaquinha de vídeo aqui, RX 6600, no Brasil, se você quiser economizar, uma RX 5500 XT do AliExpress. Mas esse seria os Hackintosh que hoje eu montaria, e é a dica que eu dou para todo mundo, esse combozinho aí. Placa-mãe linha 600, processadores 12ª geração no mínimo, e ou uma RX 6600 ou uma RX 5500 XT economizando do AliExpress, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos preços aí de quanto estão os kits, tanto no Brasil quanto no AliExpress, para a gente ver quanto estaria aí custando aí montar um Hackintoshzinho hoje, beleza? Vamos dar uma olhada nisso. Bom, pessoal, vamos começar aqui falando por notebook, né? Então, eu falei para vocês, esse notebook é o Acer Aspiris 5, né? Ele está custando 2.822, tipo uma maquininha aí, você precisa ter um Hackintosh simples, você precisa ter uma máquina que você vai levar para qualquer lado aí, vale a pena, essa máquina só em 4GB de RAM, 256 pelo menos de SSD, aí fazem os upgrades, coloquem mais 16GB de RAM, o problema é que ele vem com esses 4GB soldado, não dá para fazer muito mais coisas, né? Por ser Linux, está baratinho aí, né? O processador é o i5, né? É um 2.822, né? Então, essa seria aí uma opção aí para um Hackintosh dia a dia, o legal é que funciona o HDMI dessa máquina aqui. Bom, para quem precisa programar, eu acho que vale a pena ir para a Dell G15, vai ser uma excelente máquina aí para você trabalhar com o Hackintosh, lembrando que a placa de vídeo que vem nele, não funciona no macOS, a gente só fica aí com um HD 630, se não estou enganado, 620, né? Custando aí 5 mil reais na máquina, só que é uma máquina já obsoleta, por esse mesmo valor, com certeza já compro de 12ª geração dele, que é uma máquina bem mais forte, mas se realmente você precisa para Hackintosh, essa é uma opção, eu acho que vale muito a pena para quem é programador dessa máquina, porque dá para fazer dual channel, dá para colocar até 64GB de RAM, fica uma baita máquina para programar, mesmo que esse processador sendo um pouquinho mais antigo. Para edição de vídeo, para mim já não vale a pena isso aqui não, eu acho que essa é uma máquina para quem vai programar, beleza? O que mais a gente tem aqui, é a outra que é o Nitro 5, né? Mas por esse valor aqui, esse é o processador 10 e 300, vale muito a pena mais pegar o Dell G15 que vem com o processador, ele vem com o processador 10 e 500, vamos ver, vamos achar aqui o processador, esse 10 e 500, que já é um processador de 6 cores, 12 threads, né? Diferente do i5, 6 cores, 12 threads, não, assim, só que esse processador é quase a mesma potência do i7, né? Então, assim, tem a opção do Nitro 5, mas eu não acho que vale a pena, valeria a pena pegar mesmo o Dell G15 aqui. Vamos ver, placas mães para desktop no Brasil, quer fazer uma máquina de entrada, 600 reais, pagar 610, beleza? Se você pode investir um pouquinho mais, essa plaquinha aqui está bem legal, que ela custa mil reais, que é a B660M GameX, o legal é que se você coloca, dá para pôr até processador desbloqueado aqui, faz overclock de memória, o NVMe já é PCI 4.0, então assim, já dá para fazer algo melhor e mais rápido aí, né? Trouxe aí como essa opção, mas tem outras placas aí nessa mesma linha aí, mas essa é uma bem bacana mesmo, uma boa construção, dá para fazer coisinha legal com ela, até pra colocar um i5 12600K aqui, acho que ficaria legal, acho que até um 13600K, ficaria legal nessa plaquinha aqui, colocar umas memórias de 13600K, fica bem bacana. Processadores, vamos dar uma olhadinha nos preços processadores, a gente começa aqui, ó, o 12100K está 699 aqui no Brasil, olha lá, o que não fica tão caro, né? O 13100K está 849, eu coloquei em ordem de valor aqui, o 12400K está 1099, não sei se vale tanto a pena, acho que eu começaria com o i3, acho que, eu não sei se a diferença de preço versus o que você vai ganhar aqui com o i5 ou com o i3 vale tanto a pena, mas se você quiser pegar o i5, 1099, e talvez o i5 de 13ª geração, aí já vai para perto de 1500 reais, aí acho que valeria para aquela placa mãe B660M, colocar o processador 12600K, que é o desbloqueado, aí ficaria bem legal. Placa de vídeo, essa placa de vídeo está bem barata aqui no Brasil, que é uma RX 6600 normal, né? Tem review no canal aqui dessa placa versão XT, é uma placa muito gelada, muito bacana, bem grande, bem bonita, vale muito a pena, e está com um preço bem bacana mesmo, de 1889 aqui no Brasil, né? Placa com garantia, com tudo, bem bacana, né? Bom, vamos começar a olhar as coisinhas aí no AliExpress. Plaquinha simples, 376, para montar e com i3, ficaria bem tranquilo mesmo, né? Outra plaquinha aqui, B600M Plus, né? É um pouquinho a mais, a diferença geralmente é PCI 4.0 no NVMe, né? Então, assim, valeria a pena, se você quer ter algo melhor, essa 660M aqui já vai ajudar. Tem algumas opções aqui, um kitzinho aqui, ó. Essa plaquinha aqui, ela é ITX, né? É B660M, ITX, por mil reais, já vem em conjunto aqui com o processador, o i3-12100F, já compra o kitzinho, compra as memórias, pega a plaquinha de vídeo, já tem aí quase um Hackintosh pronto, né? Aqui, essa mesma plaquinha que o processador 12-490F, que é um processador muito bom, um processador que foi lá do mercado chinês, né? Então, assim, você vai gastar um pouquinho, mas esse i5 aqui é bem forte, é quase a versão K desse processador aqui. O que mais que a gente tem aqui? Bom, peguei um kitzinho aqui só para mostrar para vocês, um kitzinho, ó, que já vem com o processador de décima terceira geração, custando mil cento e setenta e um reais aqui, ó, esse i3 aqui, valeria até a pena, assim, ó, por cem reais a mais, já está pegando uma geração superior aí, valeria a pena, ó, o processadorzinho é o i3-100F, né? Vamos dar uma olhada só em preços processadores aqui, ó, o i3-12100F, a gente acha que vai baixar 600 reais, mas tem que fazer o cálculo, se às vezes o kit separado sai mais barato, aqui ainda tem até um descontinho de loja, né? Então, assim, às vezes vale a pena até pegar separado. Aqui, ó, i3-100F, está saindo 591 nessa loja aqui, e, bom, está saindo bem barato esse processador aqui, 591, sendo de décima terceira geração. O i2-12400F está saindo 794, bem melhor comprar aqui do que comprar no Brasil, que está 1.100 reais, né? Dá uma boa diferença aqui, ó, esses 300 reais de diferença compra memória. E, pessoal, para a gente terminar, vamos dar uma olhadinha nos preços das placas de vídeo no AliExpress. Por exemplo, essa RX 5500XT de 8GB da SJS está saindo 594 reais, né? É uma opçãozinha aí para a gente colocar no nosso Hackintosh, ou aqui na Soyo tem vários preços legais aqui, né? Uma RX 5500XT está saindo 606, a gente tem várias outras opções aqui, ó, 6600M a 955, uma 6600M normal a 1200, então, assim, tem várias opções aqui, acho que o destaque que eu dou, são para 5500X normal, a XT, quer dizer, e essas 5700XT deles também tem uma boa performance, saindo aí a menos de mil reais, né? Tem algumas opções aqui deles, ó, RX 5700 normal, não é a XT, saindo a 753. Então, assim, pessoal, essas são as opções aí para a gente montar um Hackintosh em 2023, né? A única coisa que eu falo no final para vocês é o seguinte, notebook é aquela coisa que está ficando no passado, desktop está evoluindo ainda, então a gente vai ter uma boa, né? Bons anos ainda de Hackintosh para desktop, né? A minha preferência é sempre a Intel, a dica que eu dou, sempre compre a geração mais nova possível, né? Não fiquem lá para baixo, assim, Ryzen, tome muito cuidado o que vocês vão fazer, muita gente monta Ryzen assim, se arrepende e depois acaba migrando para o Intel de novo e acaba até perdendo dinheiro por isso, né? Bom, diga aí, pessoal, comenta aí qual Hackintosh você tem, qual que você gostaria de montar, né? Deixem dúvidas aí que eu vou tentar responder aí para vocês, beleza, pessoal? É isso aí, o vídeo não ficou tão rápido quanto eu queria, mas espero ter ajudado aí muita gente. Valeu!